Música 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 E aí, parceiro! É, 50 quilos de carne, 20 de linguiça e 30 de frango lá para o povo se encher bem bonito. Hoje acordei cedinho para fazer almoço para mais de 40 pessoas aqui no torneio que está tendo na altas horas em Guaratuba, Paraná. Olha que saladas lindas e maionese maravilhosas. Panelão de arroz, mandiocas derretendo, pessoal. Você fica aqui na janelinha, é, fica, fica, ó. Tchau. Tchau. Tchau.